Mas a aba dela eu não lago não Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abadonei essa da vida louca Mas a aba dela eu não lago não Vai mostrar o peitinho pra mim E fim desse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentada